Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e eu tenho um canal sobre inglês. Confira, é o primeiro link na descrição e também no comentário fixado. Neste canal em inglês, eu registro vídeos sobre o que eu vou aprendendo quando eu vou estudando inglês. O conteúdo dele até agora é quase 100% em inglês, então é para quem tem um nível intermediário ou avançado. Agora, vamos lá! Eu tenho aqui hoje uma expressão numérica com números inteiros, cujo valor eu vou calcular. Se você está estudando este assunto, eu sugiro que você pause o vídeo, tente calcular o valor dessa expressão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar e em seguida confira o restante do vídeo. Vamos lá! Bom, temos aqui essa linda expressão, vamos trabalhar para calcular o valor dela. O que a gente vai começar olhando? Bom, eu vou copiar tudo e vou resolver o que aparece primeiro entre os parênteses. Não é assim que a gente faz? Primeiro a gente resolve o que está mais internamente ali entre os parênteses, depois entre os colchetes e finalmente entre as chaves. Dentro deles, a gente dá prioridade para as potências e raízes, depois divisões e multiplicações, depois adições e subtrações, né? Então, vamos lá! Vamos começar a brincadeira! É praticando que a gente internaliza essas regras, tá? Você vai entender, eu tenho certeza. Veja só! O que você está vendo aqui é que eu copiei a expressão e eu deixei alguns espaços vazios, justamente espaços que correspondem aqui ao que a gente tem dentro dos parênteses. Aqui eu tenho 7 menos 18, é o que eu vou calcular, e bem aqui eu tenho 49 menos 81, é o que eu vou calcular. Veja só! A gente tem aqui 7 menos 18. Eu vou fazer aqui no cantinho para você. 7 menos 18, não é verdade? Esse 7 está sem sinal, ele, portanto, é positivo. Bom, é como se a gente tivesse 7 reais e estivesse devendo 18 reais. A gente paga 7 reais, mas ainda vai ficar com uma dívida de 11 reais. Uma outra maneira de raciocinar é você pensar assim, quando os números tiverem sinais diferentes, o resultado vai ter o mesmo sinal que aquele número que tem o maior valor absoluto, no caso este aqui, então o sinal negativo. Aí você faz o maior valor absoluto menos o menor valor absoluto. 18 tira 7, fica 11. Então o resultado é negativo, é menos 11, beleza? Então é isso que eu vou anotar bem aqui, menos 11. Bom, como o resultado foi menos 11 e já tinha esse menos aqui fora, então eu vou colocar ainda os parênteses, tá? Porque eu não vou deixar esse menos aqui junto com esse. Esse menos é esse aqui de fora. O resultado dessa parte aqui dentro deu menos 11. Coloquei aqui ainda entre parênteses. Vou trabalhar mais com ele na próxima etapa, tá? O que mais a gente tem? Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Eu tenho aqui 49 menos 81. Vamos trabalhar aqui no cantinho. 49 menos 81, não é verdade? Esse 49 aparece sem sinal, ele portanto é positivo. Então temos aqui uma situação semelhante à anterior. Temos dois números com sinais diferentes. O resultado vai ter o mesmo sinal daquele número que tem o maior valor absoluto. O maior valor absoluto está presente aqui, então o resultado vai ter um sinal negativo. Aí eu pego o maior valor absoluto, que é o valor ali, sem o sinal, digamos assim, é 81, menos o menor valor absoluto. Então 81 menos 49. Eu vou fazer a continha aqui no canto, 81 menos 49. De onde tem 1 eu não tiro 9, vou pegar emprestado daqui. Aqui tem 8, eu vou tirar 1, fica 7. O 1 que eu tirei vale 10 daqui, com mais 1 daqui fica 11. 11 tira 9, fica 2. 7 tira 4, fica 3. Então o resultado é menos 32. Bom, mais uma vez a gente tem um resultado negativo. Como já tem esse menos aqui de fora, eu vou precisar de parênteses para escrever desse jeitinho aqui. Menos 32. E a gente já pode ir em frente, eu vou apagar isso aqui, se você precisar, volte o vídeo. Vamos lá. Muito bem, veja só o que eu vou escrever. Eu vou repetir esse menos 76. Beleza. Agora aqui eu vou raciocinar da seguinte forma. Eu tenho o oposto de menos 11. O oposto de menos 11 é mais 11. E como faz parte de uma expressão, eu vou colocar o símbolo de mais e vou escrever mais 11. Tranquilo? Muito bom. Vou repetir esse sinal de mais bem aqui. Vou colocar esse símbolo aqui, esse colchete bem aqui. Vou repetir esse 70. Beleza. Agora vamos raciocinar aqui. Eu tenho o oposto de menos 32. O oposto de menos 32 é mais 32. E é assim que eu escrevo. Bem aqui, já sem a necessidade dos parênteses. E eu vou trazer esse símbolozinho, esse colchete para cá e esse igual para cá. Beleza. Está ficando bonito, está ficando bom. Se você está gostando, deixa o seu like. Eu espero que você tenha conseguido acertar. Ótimo. Bom, eu vou acelerar as coisas e vou dar prioridade para o que eu tenho aqui dentro dos colchetes. Eu tenho 70 mais 32. Eu vou te dizer, é muito fácil. 70 mais 32 resulta em 102. Se você precisar, faça a continha para verificar. Então, temos aqui 102. É o resultado dessa parte. Eu já não preciso dos colchetes. Bom, agora eu vou olhar para cá. Eu tenho aqui menos 76 mais 11. Isso mesmo. Menos 76 mais 11. Para fazer essa continha, raciocine da seguinte maneira. Menos 76 mais 11. Os sinais são diferentes. O resultado vai ter o mesmo sinal daquele número com maior valor absoluto. Então, o resultado vai ter um sinal negativo. E eu vou fazer o maior valor absoluto, que é 76, menos o menor valor absoluto, que é 11. 76 tira 11, vai te fornecer 65. Eu estou dizendo para você que menos 76 mais 11 resulta em menos 65. É isso que eu vou escrever bem aqui, desse jeitinho. Aqui está. E a gente já está quase terminando. Acompanhe. Eu vou apagar aqui. Se você precisar, volte o vídeo. E vamos lá. O que a gente vai fazer agora é menos 65 mais 102. Quanto que dá? Temos aqui sinais diferentes. Agora, este número aqui é o que possui o maior valor absoluto. Então, o resultado vai ser positivo. Sendo positivo, sendo o resultado final, eu nem preciso colocar o sinal de mais. Se você quiser, pode, mas nem é necessário. Então, vou deixar 100. Bom, os números têm sinais diferentes. o resultado vai ter um sinal que é o mesmo daquele número com maior valor absoluto. O resultado vai ser positivo, mas eu ainda faço a subtração do maior valor absoluto menos o menor valor absoluto. Isto é, eu tenho que fazer ainda 102 menos 65. Vamos fazer aqui juntos. De onde tem 2, eu não tiro 5. Eu posso pedir emprestado. Posso tirar, por exemplo, aqui de onde tem 10, eu tiro 1, vira 9. 1 que eu retirei vale 10 na ordem anterior. Aqui tem 2, vira 12. 12 tira 5, fica 7. 9 tira 6, fica 3. Então, o nosso resultado final vai ser 37 positivo, porque ele acompanha o sinal daquele número que tem o maior valor absoluto. Sendo assim, o nosso resultado final é 37. Eu espero que você tenha acertado. Se acertou, deixa o teu like. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, no teu comentário, coloca lá uma carinha sorrindo, compartilha este vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!